Seus prósperas, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando e hoje vim aqui em Lake Nona, no Meridian Park, conhecer essa casa-terra da Macami Homes. Vamos lá conhecer? A gente vai conhecer então agora essa casa-terra, lindíssima, aqui no Meridian Park. Logo aqui na entrada, ao seu lado direito, vai estar... Eles fizeram como um escritório, mas na verdade você pode fazer ou o quarto-quarto, no caso, ou até uma sala de estar, né? E logo aqui é o foyer, que é a entrada. Eu sempre fico encantada com a decoração dessas casas. Bora lá conhecer o restante? Aqui agora vai ser a parte da dispensa. A cozinha é um floor plan aberto, né? Eles chamam de open floor plan, onde você tem... Realmente, se você está com a criança aqui na cozinha, você está vendo eles ali na sala, se você está cozinhando... Eu gosto muito de floor plan aberto. Aqui tem logo já na frente da cozinha a dispensa. Vamos conhecer agora aqui essa parte da lavanderia, que já fica logo na entrada, quando você chega com o carro na garagem. São a garagem para dois cabos. Bem ampla. O bom da casa terra é isso, você tem espaço. A parte da lavanderia aqui, aqui acho que já é a parte de ar-condicionado, né? Já é o ar-condicionado. Aqui é a parte que a gente joga as nossas tralhas. É sempre bom ter essa parte aqui. A vantagem de você estar numa casa de esquina é que são... Olha a quantidade de janelas que tem a casa, a claridade que entra aqui nessa casa. Eu, particularmente, gosto muito de casa de esquina, apesar de, claro, que o preço sempre é um pouquinho mais alto. Mas eu acho que vale a pena. Ali, logo ali, já é a parte da varanda, né? Onde você também pode fechar. Tem muita gente que fecha com screen somente. E tem pessoas que gostam de fazer ele fechado, para fazer uma outra... Um outro room, né? Um outro... Um espaço gourmet, ou uma outra área qualquer que você quer adicionar na casa. Vamos conhecer agora os dois quartos, e depois eu levo vocês para conhecer o quarto da suíte principal. Logo aqui já é o banheiro, que serve os outros dois quartos. Aqui, um dos quartos, o closet fica logo ali, de porta de correr. Enquanto vocês estão vendo agora esse segundo quarto, eu vou falar um pouquinho do condomínio para vocês. Eles são... vão ser 4 mil casas nesse condomínio, são 12 fases. Eles vão chamar... cada condomínio vai ter um nome, não vão chamar de fases, né? E já vão construir uma escola elementary, que são as escolas de 5 anos a 10 anos. A middle school é logo na frente, são 5 minutos daqui desse condomínio. E também vai ser construído dentro desse condomínio também um high school, né? Para as crianças já mais velhas. Não, a gente não pode falar criança, né? Tem que falar adolescente já, né? Porque já vão se tornar adulto ali. Mas é um condomínio também onde vai oferecer para vocês... Vocês têm um opcional de colocar de carro elétrico, para você poder carregar carro elétrico na sua casa. E no próprio condomínio também vai ter. É uma casa bem tecnológica, já vai vir com saídas de USB na casa. O condomínio oferece... as amenities, que eles chamam aqui da área de lazer, Elas são várias no condomínio, por ser um condomínio bem grande, né? E eles são estilo resort. Então se você quiser sentir como se você estivesse em um hotel, né? Morando em um hotel, esse é o lugar para você vir morar. Vamos conhecer agora o Master, que é a suíte do casal. Que vocês já nem acreditam mais em mim, né? Porque todo lugar que eu vou, eu falo que esse já é o meu... Eu quero já essa casa. E essa daqui é mais uma. Eu achei maravilhoso. Ele tem uma porta ali que dá para sair, né? Dá para fora da casa. Mas você pode escolher, em vez de porta, você pode escolher ser uma parede normal, que você não tem acesso àquela parte de fora, né? O closet, que a gente chama de walking closet. É um closet bem grande. Que é uma das coisas que às vezes eu sinto falta, né? Como eu sempre falo nos outros vídeos. E agora a gente vai conhecer o Master. O banheiro Master, né? Onde é separado o vaso sanitário do banheiro. Espero que vocês tenham gostado dessa casa-terra. Eu moro bem aqui do ladinho. Não dá nem cinco minutos daqui. Então eu sou suspeita para falar da área. Se vocês tiverem interesse de vir conhecer, manda uma mensagem para mim. Manda um WhatsApp. Que tem aqui no meu perfil do Instagram. E que eu venho aqui mostrar para vocês. Ou eu envio para vocês também para o seu e-mail. Tchau. Tchau. Tchau.